A CIDADE NO BRASIL 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 Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos que é isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Eu me chamo Mama Ipanga Angélique. Eu sou ensinante. Eu também trabalho no campo. Desde que eu trabalho no ensino, eu vejo que a remuneração é pequena. E para arrumar minha vida, eu também trabalho no campo. Antes, quando as nossas mães trabalhavam, não era assim. Sim, a temporada era um pouco regular. E elas achavam que as arachidas de maio estão em bom estado. E agora, como as nossas mães são prolongadas, você pode ser mais de maio. Isso vai dar uma espécie. mas nas espécies, não há mais de graines. Isso começa no mi-juí. E isso se termina no final de outubro. Agora, isso depende. Porque o ano passado, isso começou bem antes, no mês de maio mesmo. e isso continuou até o mês de outubro. E também pode acontecer. Você pode dar uma espécieção. Você pode dar uma espécieção. para que as feras estão briladas. Você pode dar uma espécieção. 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 A gente não encontra bastante recolta. Mãe, 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 Mãe!